O período existente entre a festa de Pesach e Shavuot, Pesach nos lembra a saída do Egito, e Shavuot, a autógrafa da Torácia no Monte Sinai, existem essas duas datas, 49 dias, nos quais diariamente fazemos a mitzvah da contagem do Omer. Omer significa uma quantia de farinha que era ofertada no segundo dia de Pesach, na época do Templo Sagrado, era uma quantia de aproximadamente um quilo e meio de farinha de cevada, e disso permitia a ingestão da nova produção de cereais pelo povo de Israel. A partir de então, nós fazemos uma contagem diariamente conforme a ordem da Torácia. Omer nos ordena, os fartem, lachem e mocharata, shabbat. Vocês vão fazer essa contagem a partir do dia seguinte, ao primeiro dia de Pesach, 49 dias, até chegar à data de Shavuot, que é o quinquagésimo dia, no qual comemoramos a autógrafa da Torácia. Cada dia da contagem do Omer, nós fazemos uma mitzvah, fazemos uma brachá, fazemos a contagem do dia. Realmente é um ato espiritual muito elevado para consertar nossos erros, a nossa alma animal, etc., conforme é explicado pelos livros cabalistas. Na época após a destruição do segundo templo, esses dias da contagem do Omer passaram a ser considerados dias de luto. Por qual motivo? Que o maior sábio da época após a destruição do templo, que ele testemunhou a destruição do templo, foi o Rabi Akiva, ele era um grande mestre que tinha 24 mil alunos. Na época da contagem do Omer, houve uma grande epidemia que dizimou esses 24 mil alunos. Uma desgraça dentro do povo judeu, que eram os maiores sábios que tinham na época, 24 mil alunos de Rabi Akiva que faleceram nessa época. Todo mundo nos diz que eles faleceram durante 33 dias. Por esse motivo, nos dias da contagem do Omer, nós temos um certo luto. Pela morte dos alunos de Rabi Akiva, não se faz casamentos nessa época, não se corta cabelo, não se dança, não se faz festas e músicas, não se compra roupas novas, etc. Como falamos, o período dessa epidemia foi de 33 dias, sendo que o 33º dia, 33 é o valor numérico da palavra lag, é chamado lagbaomer, O 33º dia do Omer foi o dia que essa epidemia encerrou. Por esse motivo, esse dia de lagbaomer é considerado um dia festivo, que a partir de então, Rabi Akiva juntou novos alunos e fez uma nova academia, e isso prosperou de uma forma tal, que isso foi a base de todo o Talmud que nós temos atualmente. Nesse dia de lagbaomer, então, voltam-se as leis normais, sem luto, podem fazer casamentos, podem se dançar, podem cortar cabelo, etc. no dia de lagbaomer. Além disso, nesse dia de lagbaomer, um dos alunos de Rabi Akiva, o melhor entre eles, era Bishimón Bar Yochai, ele teve o seu falecimento nesse dia de lagbaomer. A Bishimón Bar Yochai foi o autor do Suar Sagrado e a fonte da Kabbalah. E no dia do seu falecimento, que foi no dia de lagbaomer, ele pediu que o falecimento dele fosse comemorado como um dia de muita alegria, de muita festa. Porque não deveriam sim lutar por ele, porque não era um dia triste o seu falecimento, porque ele cumpriu a sua missão aqui na Terra, e o seu falecimento foi uma elevação espiritual e deve ser comemorado com alegria. E na Bishimón Bar Yochai garantiu que aquele que se alegra na festa dele, ele vai estar do lado dele para proteger ele de todo e qualquer fato negativo que possa prejudicá-lo. Por esse motivo, o dia de lagbaomer é considerado um dia festivo para todo o povo de Israel, principalmente na Terra Santa e na cidade onde se encontra o enterrado Rabi Akiva, que é a cidade de Meirón, onde se faz grandes festas com participação de centenas de milhares de pessoas, e nessa festa se acende uma grande fogueira em homenagem ao Bishimón Bar Yochai. Qual é o motivo que se acende essa fogueira? Porque nós sabemos que quando falece no dia do Yorza de alguém, se acende uma vela em homenagem a ele, porque nós falamos que A vela de Deus é a alma do homem. Então, como a alma do falecido deve ser lembrada através de uma vela, porque ela é considerada a vela de Deus, por isso acendemos várias velas na sinagoga no dia do Yorza, do falecimento de uma pessoa. No entanto, Rabi Akiva, pela sua grandeza, no túmulo dele se acende uma grande fogueira, que isso realmente em homenagem a uma alma muito especial, um gigante, que era esse Rabi Akiva. Mas, em outras sinagogas, o costume é que acender várias velas, muitas velas se acendem em homenagem ao Bishimón Bar Yochai. Esse costume de acender a fogueira, que originalmente era feito do lado do túmulo dele, passou a ser um costume geral na Terra Santa, onde em muitas cidades se fazem grandes fogueiras nessa data de Lago Omer, em homenagem ao Bishimón Bar Yochai. E hoje em dia, mesmo fora de Israel, em várias comunidades, em várias sinagogas, se acende essa fogueira para lembrar o costume que era feito ao lado do túmulo do próprio Rabi Shimón. Além disso, se faz grandes festas de alegria, se realmente tem vários costumes com relação ao que se come, se bebe nesse dia. Muitas comunidades têm o costume que os membros vão ao campo, saem da cidade e vão ao campo. O motivo para isso é que na época de Rabi Akiva, que havia o decreto dos romanos que proibiu o estudo da Torá, as crianças saiam no campo para estudar a Torá. Existe o costume de brincar com arco e flecha, que consta no Talmud que durante a vida de Rabi Shimón Bar Yochai nunca apareceu o arco-íris. Porque o arco-íris nos lembra que Deus está nervoso com o povo, Ele quer trazer o dilúvio e Ele se olha para o arco-íris como um sinal que realmente Ele se acalmou. Mas como na época de Rabi Shimón Bar Yochai Ele protegeu a população, toda a comunidade judaica do mundo inteiro, então não precisava da proteção especial do arco-íris. Por isso, na época dele, o arco-íris nunca apareceu. Esse é um dos motivos que nós brincamos com arco e flecha, lembrando o arco-íris que não apareceu na época de Rabi Shimón Bar Yochai, entre outros costumes. Tem costumes que nesse dia se come um ovo duro, colorido, se cozinha um ovo com casca de cebola ou qualquer outra coisa que traz uma cor especial para dizer que nesse dia não existe luto. Apesar do falecimento de Rabi Shimón Bar Yochai, não tem luto. O ovo branco nós comemos em dia de luto, então nós comemos ovo colorido para dizer que esse dia não tem luto. Como também tem muitas comunidades que costumam comer alfarroba, porque alfarroba era o alimento de Rabi Shimón Bar Yochai durante 13 anos que ele se encontrava na caverna com seu filho que ele não tinha o que comer, somente alfarroba, uma árvore de alfarroba que foi criada para ele especialmente, milagrosamente, e disso ele se alimentou durante 13 anos. Então muitas comunidades costumam comer o alfarroba e o Rebele, o Rubá Vicherebel nos instruiu que aquele que quer trair sobre si o milagre de Rabi Shimón Bar Yochai deve também comer alfarroba. Há várias décadas, o Rubá Vicherebel instituiu que na data de Lago Homer seja feito um desfile judaico nas ruas da cidade, onde crianças devem sair com placas dizendo para difundir o judaísmo em público de uma forma orgulhosa. Isso para negar realmente as perseguições dos romanos que eles proibiram o judeu de manter o seu judaísmo principalmente de uma forma revelada, então por isso se faz esses desfiles grandes em praça pública. O Rebele prometeu que aquele que realmente precisa de uma Brachá especial e ele pode participar desse desfile que Rabi Shimón Bar Yochai se encontra presente. Muitos judeus como falamos antes costumam visitar o túmulo de Rabi Shimón Bar Yochai nessa data, mas não somente no túmulo de Rabi Shimón Bar Yochai mas em todos os lugares onde se encontram os aliquim enterrados é o momento de realmente fazer uma visitação nesse dia porque eles têm contato entre si nos mundos superiores. Por isso aqueles que se encontram em Nova York o Rebele instituiu que fossem visitar o Oyle onde se encontra o Rebele anterior e atualmente também o Rebele que dessa forma eles conseguem também atrair sobre si as Brachá de Rabi Shimón Bar Yochai. De qualquer forma nesse dia não se recita a Tachanun nem na Milchá da Véspera e deve ser comemorado com muita alegria. Aquele que comemora essa data realmente tem a proteção em todos os seus assuntos que possamos realmente receber essa Brachá especial em toda a vida tirando a gente de todos os problemas e levando a gente às alturas com momentos felizes e alegres no nosso dia a dia. Tachanun